Essa é a exposição aqui na prefeitura de Porto Alegre, passo. Seguindo. Já acham cada L. Cabo de Carvalho. Cléus, olha, de Bager. Aldemir Mantins. Luiz Antônio. É de 52, cerâmica e tinta acrílica. Gosto esses coloridos aqui. Grito Velho. Ah, essas máscaras, que linda. Maraglione Pelota, 1946. Um por todos. Essa escultura aqui é de Vasco Prado. Uruguaiana, 1914. Gesso. Um vetor. Bem bonito. Tchau. Tchau.